Se você é daqueles que ainda acha que o overclock e uma boa otimização não trazem benefícios, esse vídeo vai te provar o contrário. Aqui nós temos um processador Ryzen 7 7800X3D que, teoricamente, é travado para o overclock, mas que através de algumas técnicas aplicadas na BIOS da sua placa-mãe conseguimos deixar o seu clock mais estável e a sua temperatura muito mais baixa. No vídeo de baixo nós temos um 7800X3D com as configurações básicas de fábrica, sem qualquer otimização e com as memórias DDR5 em 6000MHz CL30. No de cima, o 7800X3D já está totalmente otimizado e com um belo overclock nas memórias. Agora elas estão rodando a 8000MHz CL38. Vale lembrar que em ambos os testes usamos uma RTX 4080 Super e tivemos uma temperatura controlada em 18 graus Celsius. E pessoal, o resultado não poderia ser outro. Com 7800X3D otimizado e com overclock nas memórias, tivemos um ganho de 5% nos FPS dos jogos, um ganho relativamente expressivo para um CPU travado para overclock. Entretanto, a diminuição da temperatura do 7800X3D chegou a menos 14 graus Celsius, algo muito impressionante quando imaginamos que isso tudo foi feito através de algumas configurações na BIOS da sua placa-mãe. Se você quer extrair um máximo do seu PC, não deixe de enviar uma mensagem para consultoria arroba fasterbenchmarker.com. Tamo junto!